Muito bem, meu amorzinho, vamos por aqui, que ninguém vai nos encontrar. Esse é um lugar muito legal pra darmos um... BEIJOOOO! AAAAAAA! O que será que o Bebê-Aranha viu? Desenrola, bate, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Como começamos com o Desenrola, Bate, Joga de Ladinho. E o Homem-Aranha está aqui com sua mega namorada pra eles fazerem uma coisa surpreendente. Uma mega rampa de moto. Se você adora mega rampa de moto, então já deixa o seu like e vamos ver o que o Spider... O Spider vai pegar pelo jeito a moto amarela e ele vai deixar o seu amorzinho ali ou ela vai junto com ele. Tô estragando toda essa rampa do Homem-Aranha. Jogar meu gás, jogar meu gás ali, jogar meu gás. Nunca que ele vai conseguir cair de moto. E eu sempre trolando ele. Agora chegou a hora de ir embora. E o helicóptero aparecer. Uhul! Doente verde sempre tem uma canta. Na... É, eu acho que o duende acabou morrendo. Ela já subiu na garupa e vamos ver como vai ser essa mega descida. Em apenas 3, 2... Calma, 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 calma. Nós temos que ir salvar logo o nosso filho porque ele ficou naquela escolinha de escoteiros. E nós precisamos ver como aquele garoto está saindo. Enquanto isso... Crianças, hoje nossa aula de escoteiro vai começar. Ai meu Deus, galera. Eu já não estou mais aguentando essa aula de escoteiros. E nós... Eu tenho uma pergunta, professor. Já temos uma pergunta, pode falar. Que gosto tem no cocô da vaca. Ai garoto, isso não é coisa que se pergunte. Quer saber? Nota zero. Ah! Nota zero? Ai como você é chato. Eu vou ter que inventar alguma coisa pra... Fazer com esse professor. Ah, amor. Você fala isso bem na hora que a gente vai fazer o mega pulo. Então, pera aí. Agora a gente vai fazer o mega pulo e vai diretamente para o acampamento dos meninos lobos. Eu não estou entendendo nada isso de menino lobo. Vamos ver a corrida de... Ah! O Duende Verde fez uma maldição na rampa do Homem-Aranha. Que aquela rampa era invisível. Mas o Homem-Aranha é super, hiper, mega atrandente na sua moto. E ele... Galera do céu. Ele consegue fazer hiper, mega manobra. Mas eu não sei se ele vai cair certinho nessa... Meu Deus! A mulher ficou pra trás. Nossa. E ele estava colado com as teias na sua moto. Agora ele vai ter que se redimir pra pedir desculpa pra ela, porque ela acabou caindo. O Homem-Aranha segue procurando a sua amada. Mas pera aí. Vocês não ouviram esse grito? Ela está correndo perigo. É melhor você correr, Homem-Aranha. É. Essa corrida dele no meio do mato não está tão boa. Porque ele está demorando demais. Ele avista alguma coisa ali. Ela está sendo atacada por um macaco selvagem. Ela está com muito medo dele. E o Homem-Aranha agora terá que salvá-la, né? E o que ele vai fazer? Vamos ver. Ele chegou muito perto. Ele pegou a sua arminha supersônica. E vai. Meu Deus! Derrubou a mulher! E jogou o macaco pra outro lado. Saca só. A mulher levantou. O que ela está falando com ele? Ai, graças a Deus! A minha aranha! Você deixou o que aí da moto? Amor! Ai, me desculpa, amor. Eu salvei daquele macaco. Tá bom. Vamos atrás do peixinha. Ele está fazendo traquinagem. Com esse tal de seu sensor de mãe. Eu acho que ele está um pouco quanto lascado. Mas o que esse bebê está aprontando nesse acampamento de... Lobos! Então, crianças, eu quero falar pra você... O que foi, bebê-aranha? Eu posso ir no banheiro? Ai, pode ir no banheiro. Ai, graças a Deus. Agora que eu vou encontrar aquela gatinha. Oi, bebê-guerr. Oi, bebê-guerr. Essa aula dos escoteiros está muito chata. Está pra lá de tenebrosa. Eu tenho o lugar mais lindo pra te mostrar. Lugar secreto? Um lugar de escoteiro de verdade. Aceita aí? Tá bom. Mas como nós vamos? Você aceita? Eu tenho a bombinha do meu pai que ela vai fazer aparecer um veículo. Quer ver? Vamos ali. E agora nós... Ai, meu Deus. A bagunça, a arte que esse bebê-aranha está fazendo é pra lá de gigantesca. Bem que a sua mãe tinha um sexto sentido. Porque ele está dirigindo um carro de errado. Está fugindo da aula de escoteiros. E ele vai levar a bebê-aranha pra onde? Meu Deus do céu. Vamos ver o que esse pestinha vai aprontar. Ah, não. O homem-aranha e a sua namorada estão chegando na aula de escoteiro. Com certeza o professor vai ficar encrencado com eles. Porque a mulher-aranha está querendo saber onde está seu filho. Vamos ver o que eles vão perguntar. E vão fazer na hora que eles perceberem que o seu filho não está ali. Amor! Amor, volta aqui. Cadê o nosso filho? Amor, eu não sei. Vamos perguntar... Fala com aquele professor. Tá, vamos lá falar com o professor. Ô, seu professor, por um acaso, cadê o nosso filho dessa aula de escoteirismo? Ah, eu não sei onde está o seu filho. Ele foi no banheiro. Ah, ele foi no banheiro? Aonde que é o banheiro aqui de escoteiros? Você não sabe onde está o nosso filho, seu maluco? Ah, normalmente eles mijam no mapa. Ai, vamos atrás dele. Calma, amor. Tá bom, professor. Amor, ele deve ter fugido. Melhor a gente ir atrás dele. Então eu vou novamente usar a minha bombinha de carros pra aparecer um carro aqui em três. Vem, amor, vem, vem, vem. Sobe no carro, sobe no carro. Meu Deus, galera. Eles descobriram que o bebê-aranha estava tramando alguma coisa de errado. E resolveram seguir esse bebê maluco pra poder descobrir que ele está namorandinho. Quando ela souber disso, vai dar muito errado. Ai, bebê Gwen. Então, já que nós estamos sojinhos, ninguém vai aparecer aqui. Eu vou te passar uma cantadinha. Ai, cantadinha. Tem que ser muito bonitinha. Tá, bebê Gwen, assim. Aquelas flores ali atrás são verdes. E eu sou vermelho, igual meu amor por você. Ai, que bonito, bebê-aranha. Me dá um beijinho no rosto. Com certeza. Peraí, o Homem-Aranha chegou em um local que o carro do bebê está abandonado. E parece que tem algumas coisas lá atrás. Então eles resolveram seguir e correr pra perto daquele lugar pra onde estava. O Homem-Aranha começou a analisar aquele carro e a mulher estava vindo correndo pra eles encontrarem alguma coisa secreta dentro daquele túnel. Ai, meu Deus. Eles estão chegando. Eles estão chegando. O Homem-Aranha chegou bem de fininho e resolveu esperar sua namorada. Ela chegou mais perto e estava pistola. Vamos ver o que a gente... Olha o que o Homem-Aranha está vendo. O que você está vendo? O nosso filho beijando. O Homem-Aranha faz alguma coisa. Amor, ele está beijando ela. Você quer que eu faça alguma coisa? Eu já sei o que eu vou fazer. Filho, pare com isso. Bombinha de duende verde para dar tudo certo. O Homem-Aranha está preso conscientemente com as mãos presas. E ele não consegue se mexer. E o que ele não sabe é que esse carro desastroso vai passar por cima dele. Acompanhe no final do vídeo para ver o que vai acontecer. Se ele vai ser arrebentado ou não. Eu, Bebê-Aranha, estava aqui em casa e eu encontrei um monte de carros. O que está acontecendo? Foi então que eu percebi que tinha um monte de carro até uma ambulância dentro da minha casa. Esse carrinho... Esse carrinho parecia um pouco estranho para mim. Então, eu peguei e comecei a andar lá para trás de... Uma van vermelha para... O que o meu papai está fazendo ali? Ah, beleza. Estou botando essa caixa dentro da mala dessa van. Ah, meu pai estava botando uma caixa muito misteriosa. É o meu segredo misterioso e ninguém pode... Ah, deixa eu me esconder, meu pai. Eu acho que ele vai quase me perder. Deixa eu ficar escondido e ele não der. Pode me achar. Filho, tome cuidado com as facas. Ah, tome cuidado com os quê? Será que ele tem alguma coisa a ver com aquele carro que ele escondeu ali atrás? Então, eu fui investigar esse carro e eu descobri que ele tem um monte de facas e... Espetos e uma caveira. Ai, isso era muito eletrizante. Então, eu peguei e fui espionar meu pai para ver se ele ia... Ah, ótimo. Está tudo aqui. Agora é só eu me transformar no homem e a... Ah, 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 ah. Ai, meu Deus, eu dei bobeira, eu dei bobeira. Eu vou enganar porque ele deve ter me visto. Papai! Oi, filho. O que você está fazendo aqui? Eu já falei para você ficar no seu quarto porque você está de castigo por ter gastado mais de 58 gemas no meu Christ of Clans. Ai, tá bom, papai. E agora você só tem 10 reais no limite, né? Exatamente. Então, vai para o seu quarto, garoto. Sai daqui que o papai está fazendo algo secreto e misterioso. Então, eu resolvi ir diretamente para o meu quarto ficar escondido. Ah, uma ova. Eu pensei em ir no banheiro fazer um cocôzinho para mentir para o meu papai e eu pular a janela do banheiro e poder investigar ele. Ah, ah lá. Eu estou conseguindo ver ele com o esculpe da minha arma. Ah, agora eu estou investigando tudo e vamos ver o que ele vai fazer. Eu só tenho. Agora que a savã já está preparada e o carro da morte já está na garagem, eu posso entrar dentro dela e encontrar aquela pessoa que eu tanto gosto. Ai, meu Deus do céu. Eu já sei. Ai, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou dirigir o carro da morte e vou atrás do papai. Não quero nem saber, mas eu tenho um monte de espinho para eu poder me... Ai, consegui, consegui, consegui. Agora é só eu seguir ele muito devagar para que ele não me veja com o carro da morte. Para onde será que ele foi? Ah, vou estar ali. Ah, vou estar ali. Eu vou seguir ele muito devagar. Ele batia aqui sem querer, deixou eu entrar nesse beco super secreto. Ah, eu vou dar a volta para sair do outro lado da rua para ele não ver eu entrando no beco. Então eu peguei a esquina, virei, fui direto e vou virar para a direita de novo, porque isso era muito bombolioso. Eu virei e caracas, ele está numa rua secreta porque o beco leva para outra rua. Ah, mas aqui eu consigo entrar. Eu resolvi passar por aqui e agora esperar ele seguir a rua do beco para eu poder seguir ele. Ah, ele demorou demais. Então eu resolvi ir atrás dele para ver o que ele... Olha lá o que a avó está fazendo. Ela está presa. Ah, eu tenho que me esconder. Uou. Eu jurava que eu tinha visto um carro da morte como eu. Ah, deixa eu esconder, deixa eu me esconder, deixa eu me esconder. Eu resolvi me esconder do meu pai e entrei no terreno de umas outras pessoas. Opa, não fala nada, não fala nada, brother. Ah, ele passou, ele passou, ele não vai me achar. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, eu vou entrar aqui na casa da minha mulher. Caraca, meu Deus do céu, eu vou deixar o carro da morte aqui estacionado aqui desse lado, escondido, e eu vou espionar para ver o que... Ponguinha, o Spider está na área. Ai, meu Deus. Ele está namorando a mãe do meu melhor amigo, o bebê Hulk. Ai, eu resolvi pular aqui e entrar diretamente. Tocaram com a barrinha, aqui toquei. Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá. Cadê você, mulher Hulk, apareça. Ai, meu Deus do céu. Será que ela está nos fundos? Ela gosta de ficar limpando a piscina. Ai, meu Deus. Eu resolvi então pegar e diretamente seguir ele. Ai, e eu acabei tropeçando e caindo na minha... Hã? Deixa eu me esconder aqui. Deixa eu ver se tem alguém me seguindo por aqui. Eu estou sentindo, no meu sentido aranha, alguma coisa estranha. Ai, mas eu sou filho dele, eu não deveria estar no sentido aranha. Então eu resolvi voltar para onde eu estava e me esconder embaixo do gramado. Pronto. E ele passou. Ele foi correndo diretamente e eu resolvi ir correndo atrás dele. Ai, ele voltou. Quase que ele me vê. Eu acho que ele está meio que hipnotizado ou alguma coisa assim. Eu acho que ele deve ir para um lugar secreto, lá no sertão do Acre. Tem uma festa ocorrendo ali. Boa, minha vida. Está curtindo a festa da mulher Hulk? Ela foi comprar pão de alho ali no mercadinho, né? Ai, é. Ela foi comprar pão de alho. E você? Você está solteiro? Ai, meu Deus. Agora que eu estou, Mary Jane. Ai, ele acabou fazendo aquilo com as mulheres que eu não acho nada legal porque eu sou muito novo. Então, eu resolvi dar uma olhada. Meu Deus. Ele está entrando na piscina e está brincando com elas. Por que ele está namorando várias mulheres? Ai, eu não estou entendendo nada. Graças a Deus, ele pulou e não me viu. Agora eu vou escalar ali em cima. E agora eu vou poder soltar o batidão. Ele vai dançar para atrair a She-Hulk. Eu achava aquilo muito estranho. Então, eu fui correndo diretamente para perto de um cara que ele estava sentado. E resolvi me esconder atrás do palanque para ninguém me ver. E ver o show na área VIP. Eu resolvi dançar também porque eu sou muito contagiado. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Na Lamborghini preta você vem. Na minha Mercedes bem. Enriquecendo os bens. E a She-Hulk vai chegar também. E a She-Hulk num beijo eu vou te dar a que respirem. Ai, meu Deus. Essa música estava muito contagiante. Mas eu ouvi um barulho de carro e ela estava chegando. Então, eu resolvi me esconder. Eu vou mergulhar. Ele pulou errado, coitado. E eu resolvi seguir ele. E eu estava indo bem atrás quando eu dei de frente com Jesus. Eu encontrei Jesus, então. Jesus. Jesus. Isso que você está fazendo. Amém. Então, Jesus. Eu resolvi seguir meu pai. Posso seguir meu pai? Sai da minha frente, Jesus. Sai da minha frente, Jesus. Não. Amigo, lembrando do meu passado. Vários do meu lado. Desacreditar hoje quer vincular. Deus é o meu guia. Eliminando todos os falsos. Olá, Ivo. Garotão. Eu vou seguir meu papai, Jesus. Estou aqui para te passar uma mensagem. Ai, qual que é? Eu quero seguir meu pai. Sai da minha frente. Então, eu estava ficando nervoso. Coloca em nome de Jesus. Em meu nome, no caso. Hoje estou aqui para te passar a visão correta do bagulho. Não siga o seu pai. Não, eu vou seguir assim porque eu tenho que... Deus, o pai de todos, não o homem-aranha. Ai, meu Deus. Então... Isso é um pecado e você vai romper o pecado dos sete erros do Salmo 23, versículo 14, empírico, que diz... Não seguirai-vos e nem cortai-vos cabelais. Ai, meu Deus do céu. Então eu pensei... Eu pensei na minha mente em obedecer ou não obedecer a Deus. E eu resolvi não obedecer. Não sei se eu vou tomar uma consequência grande por isso, mas obedeceu a Deus a palavra dele. Ah, janela bonita. Tá. A minha gatilha está aqui. Eu resolvi seguir o meu pai. Então eu descobri o que eles estavam... Eu descobri a pior coisa, então eu resolvi diretamente neles. Ah, olha o que ele está fazendo, papai, para com isso. Filho, não, você me seguiu. Isso é super antiético, para com isso. Então eu tive o pior pesadelo da minha vida. Eu fui capturado pelo meu pai e levado ao deserto. Agora eu vou te levar para o deserto e te prender numa super jaula. Então eu me encontrei no deserto, preso pelo meu próprio pai. E ele ia passar com o carro por cima de mim. Eu vou te perder, cara. Mas alguma coisa aconteceu. E eu fui... Ah, abençoado. E o carro dele explodiu. E algo aconteceu. Ai, papai, papai, papai. Isso não poderia ter acontecido. Como que meu carro explodiu? Quem que fez isso? Quem que fez isso? Papai, eu acho que eu fui abençoado por fazer uma coisa errada. Foi em Deus. Papai, eu não deveria ter te seguido. Eu devo obedecer a Jesus para sempre estar no caminho certo. Ei, filho. Deixa o like e se inscreve no canal, galerinha. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho